Olá, bom dia. Hoje, 19 de agosto, é celebrado em todo o mundo o Dia Mundial Humanitário. A data marca o aniversário do bombardeio à sede da ONU em Bagdá, quando 22 pessoas perderam suas vidas. Aqui no Brasil, em homenagem ao dia, o Ministério da Justiça vai divulgar dados atualizados sobre refúgio e lançar uma campanha de sensibilização sobre o tema. Quem está lá no Ministério e nos dá mais informações sobre o evento é a repórter Ana Gabriela Salles. Bom dia, Ana. Olá, bom dia, Roberto. Bom dia a todos. No Brasil, há hoje quase 8 mil refugiados, principalmente vindos da Síria, da Colômbia e da Angola. Esses são dados, os últimos dados do Comitê Nacional para Refugiados do Ministério da Justiça. Bom, por lei, o Brasil oferece proteção a essas pessoas e garante documentos de identidade civil e trabalhista com permissão para trabalhar e também para utilizar serviços públicos de saúde e educação. E essa campanha, que vai ser lançada logo mais aqui no auditório, no Palácio da Justiça, com a presença do ministro José Eduardo Cardoso, pretende sensibilizar os brasileiros sobre a forma de tratamento a esses imigrantes estrangeiros que chegam aqui, principalmente em situação de refúgio. Vale lembrar de um episódio que, na semana passada, o ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, divulgou uma nota de repúdio a atos violentos ocorridos em São Paulo contra imigrantes haitianos. Seis pessoas foram baleadas naquela ocasião e o ministro, claro, informou que esse ato não reflete a postura do Brasil diante dos imigrantes estrangeiros. Bom, a alegação dessa violência contra os haitianos foi de que eles estariam roubando emprego dos brasileiros. Portanto, essa nota de repúdio aí do ministro do Trabalho, Manuel Dias, informando que essa postura não reflete a visão dos brasileiros e a campanha de sensibilização é uma das coisas que vai ser lançada aqui logo mais no auditório no Ministério da Justiça. Nós votamos com você, Roberto. Obrigado, Ana Gabriela Salles, pelas informações ao vivo aqui. E o Brasil é mundialmente reconhecido como um país acolhedor e humano. Não é para menos que o número de refugiados por aqui bateu recorde no ano passado. A maioria sírios e angolanos. Veja na reportagem de Leonardo Meira. Em árabe, fica difícil descobrir o que esses dois amigos tanto conversam. Mas basta o português entrar na jogada para compreender. É um diálogo costurado na esperança de dias melhores. Quando eu agora na minha cidade tem guerra, eu fico muito sofrido, muito triste. E depois vai na consulado, eu falo, eu gosto do Brasil. Eu antes, bastante, eu ver foto, o que tem do Brasil, saber tudo o que tem do Brasil. E depois eu consigo ver aqui. Eu gosto muito do Brasil. Abdu e Mohamed são sírios. Em comum, tiveram de sair da terra natal por causa da guerra que devasta o país. Mohamed chegou a São Paulo faz duas semanas, enquanto Abdu já está há oito meses no Brasil. O número de refugiados acolhidos no Brasil em 2014 bateu recorde. 2.320, a maioria sírios e angolanos. O número é três vezes maior que 2013 e 11 vezes maior que 2012. O ranking das dez nações com o maior número de refugiados em território brasileiro fica assim. Em primeiro lugar, Síria. Depois, Angola, Colômbia, República Democrática do Congo, Líbano, Libéria, Iraque, Palestina, Bolívia e Serra Leoa. O trabalho do Comitê Nacional para os Refugiados, órgão responsável por analisar as solicitações de quem deseja ficar no Brasil com a condição de refúgio, também aumentou. Saltou de 33 solicitações apreciadas por plenária em 2011 para 368 por reunião em 2014. E são vários motivos que trazem os estrangeiros para o país. Hoje, conjunturalmente, o conflito instalado na região da Síria acaba sendo responsável por visibilizar o drama desses refugiados e que acabam também sendo a população mais numerosa entre os solicitantes. Mas também temos de regiões da África e de outros locais da própria América Latina. A Caritas é uma das organizações da sociedade civil que auxilia quem chega ao país em busca de refúgio. Na capital paulista, o aumento no fluxo é percebido desde 2011. Eles sabem que o Brasil é um país que acolhe bem as pessoas, que está economicamente em ascensão. Países da África conhecem que tem uma proximidade de cultura, Brasil e a África. E os conflitos aumentaram muito no mundo. Países que aceitavam refugiados não aceitam mais. Então, esses são um pouco dos relatos que eles nos falam dos motivos que os trazem para o Brasil. A Bidu teve de aprender o idioma no dia a dia. Experiência que fortaleceu o desejo de criar raízes por aqui. País que abriu as portas quando ele e seu amigo Mohamed precisaram. Os conflitos políticos e religiosos são alguns dos motivos que levam as pessoas a deixarem o seu país de origem. Nós vamos acompanhar a história de Meireli Muluila, uma refugiada do Congo que veio para o Brasil. Onde quer que vá, Meireli leva na memória a violência que presenciou em seu país natal, a República Democrática do Congo, na África. Por causa de diferenças políticas, um grupo de rebeldes armados invadiu a casa da família. A tia dela foi violentada. Eu estava indo na minha casa, mas eu entendi de longe as pessoas que estavam chorando, que estavam falando, não fazia isso. Mas eu entendi, mas minha tia que estava chorando, não fazia isso. Seguindo os passos de uma irmã, Meireli usou todo o dinheiro que tinha para comprar uma passagem de avião para o Brasil. Eu penso que o Brasil é bom, os brasileiros são muito simpáticos, são bons. Eu penso também em morar aqui, porque lá no meu país não pode voltar agora, hoje não pode. Porque até agora tem guerra. Lá tem guerra, tem muitos conflitos, né? Conflitos da política, religiosos, tem muitos tipos de conflitos. O governo brasileiro recebe e protege refugiados do mundo inteiro, garantindo a eles documentos de identidade e carteira de trabalho, para que possam recomeçar a vida no território brasileiro. Para isso, é preciso que o refugiado solicite o reconhecimento legal da sua situação junto à Polícia Federal. O procedimento é gratuito e não exige a presença de advogado. Foi o que Meireli fez com o apoio da Caritas, instituição da Igreja Católica, que atua em parceria com o Comitê Nacional para Refugiados, CONARE, ligado ao Ministério da Justiça. É o CONARE que decide se um imigrante pode ser considerado refugiado e ganhar visto de residente no Brasil. Um refugiado, diferente do imigrante econômico, é toda pessoa que precisa sair do seu país por um fundado temor de perseguição. Seja por algum pertencimento a grupo político, grupo social, ou pela sua etnia, pela sua orientação de gênero, ou por uma grave e generalizada violação de direitos humanos. Ele vive num contexto de guerra e não há uma perseguição individual, mas o país não garante a ninguém nenhuma segurança de vida. Então são pessoas que precisam deixar o seu país para salvar a própria vida. Depois de passar por entrevistas com o governo brasileiro, Meireli agora espera o resultado do processo. Enquanto isso, trabalha como tradutora, ajudando outros refugiados. Enquanto ele dá sua licitante de refúgio, ele ganha já todos os direitos de um brasileiro. Então ele já pode trabalhar formalmente, ele já pode ser atendido em qualquer unidade pública de saúde, ou pode também pagar um plano de saúde, se ele tiver condição disso. Ele pode ser matriculado em qualquer escola pública, ele pode... Então ele tem todos os benefícios sociais, da assistência social. Então ele pode acessar todas as políticas com os mesmos direitos e os mesmos deveres que os brasileiros. Depois que ele é reconhecido, aí ele deixa a condição temporária para uma condição permanente. Ele ganha um documento e no documento vem escrito residente. Ele ganha um registro nacional de estrangeiros e ali vem escrito residente. E ele passa então a ter ainda mais direitos porque ele já está numa condição definitiva no Brasil. Então ele pode acessar a universidade pública, ele pode abrir empresa no Brasil, ele pode... Ele só não tem os direitos políticos. Do restante é tudo igual, em direitos e deveres é a mesma coisa. Paga imposto como todo mundo, trabalha como todo mundo, vive como todo mundo. A irmã de Mirelle, Mimi, está há mais tempo no Brasil, um ano e meio, e trabalha em um restaurante de Copacabana. Faz uma semana que conseguiu o registro nacional de estrangeiro. Com muita emoção, ela lembra da família que teve que deixar para trás e comemora. Agora vai poder pedir a vinda dos filhos e do marido. Eu estou muito alegre, muito feliz, muito feliz, muito, 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 muito. Porque agora vou ver minha filha aqui no Brasil, meu marido aqui. Tropas brasileiras comandam a missão de paz das Nações Unidas no Haiti há 11 anos. A participação brasileira naquele país já soma mais de 30 mil militares. A missão foi criada pela ONU para restabelecer a segurança e a normalidade no país. O repórter Ricardo Carandina fez uma reportagem especial no ano passado por ocasião da comemoração dos 10 anos da missão de paz no Haiti. Veja como foi. Tropas brasileiras comandam a missão de paz da ONU no Haiti há 10 anos. Era um país muito inseguro, era um país praticamente sem governo quando nós chegamos lá. E um país sem governo perde todas as suas referências, perde toda a sua ordem, vira o caos. E o Haiti hoje não tem mais aquele caos de quando nós chegamos. Estava um país sem governo quando nós chegamos. Então eu acho que isso para eles foi muito importante. Hoje eles vivem em um outro país, apesar de ainda terem grau de pobreza muito baixo. Estão precisando do desenvolvimento econômico. Mas a ordem, a estabilidade é o primeiro passo para que eles tenham esse desenvolvimento. Nesse período, as tropas participaram de momentos importantes para os haitianos. Nas eleições de 2006 e 2010, os militares brasileiros atuaram para garantir a segurança e o acesso da população aos locais de votação e deram apoio no transporte de urnas. Depois do terremoto que atingiu o país em janeiro de 2010, as Forças Armadas Brasileiras trabalharam no socorro às vítimas e na reconstrução de estruturas. O Brasil participa de missões de paz da ONU há 67 anos, desde que tropas brasileiras integraram a Força de Emergência das Nações Unidas, criada para evitar conflitos entre egípcios e israelenses. No Haiti, o país assumiu pela primeira vez tarefas de coordenação e comando militar de operações importantes, um trabalho que, segundo os militares, deixa uma herança positiva. Com esse aprendizado, nós alteramos várias formas no nosso preparo, inclusive para agirmos depois no Brasil. Os militares enviados para compor as Forças de Paz são voluntários, que passam por um treinamento de quatro a cinco meses. Nesse período, eles são preparados para agir em diversas situações de garantia da ordem, aprendem francês e crioulo, duas línguas faladas no Haiti, e costumes e tradições do país. O tenente Salvino esteve no Haiti de junho de 2009 a fevereiro de 2010 e ajudou a socorrer feridos no terremoto. Ele conta que participar da Força de Paz foi uma experiência que nunca vai ser esquecida. É uma oportunidade de conhecermos como funciona a logística na hora de cumprir uma missão desse porte, que envolve deslocamento, que envolve você sair do seu contexto, da sua família, do seu dia a dia, que envolve uma série de coisas que até então a gente não conhece por não vivenciar. Voltamos a falar sobre o Dia Mundial Humanitário, celebrado hoje, 19 de agosto. Neste ano, o slogan da data é Inspirando a Humanidade no Mundo. Desde que foi devastado por um terremoto em 2010, o Haiti vem recebendo ajuda humanitária da Missão de Paz da ONU. Vários países prestam serviços de segurança e auxiliam na reconstrução do país. Aos poucos, o Haiti vai se reerguendo e conquistando a democracia. Um serviço que causa orgulho naqueles que ajudaram o país mais pobre da América Latina. O Brasil lidera a MINUSTA, Missão das Nações Unidas para a Estabilização da Região. Localizado no Caribe, o país tem quase 12 milhões de habitantes. E uma economia que movimentou 22 bilhões de dólares em 2011. Valor que vem crescendo graças a investimentos brasileiros, principalmente nos setores energético e de infraestrutura, onde as tropas de paz atuam ajudando a reconstruir o país, atingido por um terremoto em 2010, que deixou mais de 200 mil mortos. O Haiti também se inspira no Bolsa Família Brasileiro para criar um programa de distribuição de renda no país. Segundo as Nações Unidas, 80% da população haitiana vive com menos de um dólar por dia, abaixo da linha da pobreza. Além de inspiração, o Brasil à frente da MINUSTA cumpre uma série de funções no Haiti. Na liderança da missão da ONU, o Brasil busca manter a paz e a ordem no Haiti. Também contribui para fortalecer as instituições democráticas haitianas, que em 2010 conseguiram eleger o primeiro presidente de forma livre e direta, depois do estabelecimento da MINUSTA. São 13 países na missão. Juntos mantém no Haiti 12 mil homens. O contingente brasileiro é de 2.200 oficiais e soldados. Número que vai ser reduzido de acordo com a presidenta Dilma Rousseff, a partir de decisão das Nações Unidas. É muito gratificante para o militar do Exército Brasileiro poder compor uma missão de paz dessa no Haiti. O nosso crescimento, tanto pessoal quanto profissional, também é um dos fatores motivantes para me voluntar para a missão de paz no Haiti. A oportunidade de estar representando o país em uma missão dessa importância e dessa complexidade é um desafio, ao mesmo tempo é um orgulho para todos que integram o contingente brasileiro. E o Brasil é um dos principais destinos dos haitianos, que procuram um lugar para recomeçar a vida. O governo federal tem trabalhado com estados e municípios para acolher essas pessoas e combater a entrada ilegal no país. O que não falta é orgulho ao mostrar a carteira de trabalho. Faz quatro anos que o haitiano já mora no Brasil. Já fez até curso de qualificação profissional pelo Pronatec. Eu fiz curso operado lá em Piradelo, eu fiz curso soldado lá. Outras dezenas de haitianos chegam todos os dias à capital paulista. De acordo com o ministro da Justiça, o governo trabalha de maneira articulada em ações de acolhimento aos haitianos. Temos direcionado a obtenção de vistos de trabalho provisórios no Brasil para esses haitianos. É o que nós temos feito. Só uma maneira de resolver esse problema é evitar a entrada ilegal, é estimular quem quiser venha, venha legalmente, como fazem quaisquer pessoas que querem vir ao Brasil. O número de carteiras de trabalho emitidas vem crescendo a cada ano. Em 2013 foram 12.500. Em 2014, 24.500. E só nos primeiros quatro meses de 2015, quase 10 mil. No primeiro trimestre deste ano, foi feito um mutirão para emitir carteiras de trabalho aos haitianos. E o ministério fiscaliza a situação de emprego desses imigrantes no país. Nós mobilizamos o nosso pessoal aqui e fizemos mais de 300 carteiras diretamente, sem nenhuma demora, sem nenhuma burocracia. E agora fizemos um convênio com a Prefeitura de São Paulo, para que a Prefeitura de São Paulo faça a expedição de carteira de trabalho. Isso nos ajuda porque descentraliza. Desde 2011, 46 mil haitianos chegaram no Brasil, grande parte veio para São Paulo. Sem um local adequado para ficar, a maioria acaba se hospedando na Pastoral do Migrante da Igreja Católica, que fica aqui no bairro do Glicério, região central da cidade, onde recebe orientações para regularizar a documentação e conseguir a carteira de trabalho. Para conseguir trabalho, tanto imigrantes quanto empregadores participam de um curso de conscientização. Ele recebe informações acerca de dicas de como melhor se desempenhar no nosso país, informações acerca das nossas leis trabalhistas, do contrato que é CLT, que é o contrato que a gente apoia.